Nos últimos seis anos, a Araucária ganhou 15 semês, sete ampliações e três novas escolas. Mas a revolução na educação não para por aí. Ainda tem muitas obras sendo realizadas no município. Aqui no interior foram construídos dois novos semês, foi realizada a ampliação de uma unidade e muito em breve a população vai ganhar uma escola novinha. A Escola Municipal João Esperandil será construída neste terreno e atenderá 400 alunos do primeiro ao quinto ano. Atualmente, atende 173 crianças. Será uma obra moderna e sustentável. Com a inauguração do CEMEI Filomena Hesner no Tietê, a comunidade passou a contar com 152 vagas em uma estrutura toda adaptada aos pequenos. O prédio da APAI passou por ampliação, reforma, além de outras obras de adaptação para melhorar a estrutura aos 115 alunos matriculados na unidade. O novo CEMEI Capinzal hoje tem 167 crianças matriculadas. Antes, atendia somente 48. Esses investimentos são um compromisso concreto de oferecer educação de qualidade aos cerca de 18 mil alunos da Rede Municipal de Ensino. Prefeitura de Araucária, investir em educação também é valorizar a nossa gente. Legenda Adriana Zanotto